Eduardo Destre vem chegando para falar de uma ação da EA Sports, uma ação coletiva com relação a 11 jogadores daquele voo triste, fatídico da Chapecoense e a EA Sports acabou perdendo a ação. Explica para a gente aí, Duda. Fala, Moura! Tudo bem? Tudo certo? Aquele abraço para você e para todos que nos dão o carinho da audiência aqui no Placar Transamérica. Notícia diferente! O mundo dos games, futebol digital em destaque aqui no Placar Transamérica. A desenvolvedora do FIFA 20, a EA Sports, foi condenada a pagar cerca de 6,5 milhões de reais por direitos de imagem de jogadores que atuavam no Brasil, mais especificamente no futebol de Santa Catarina, relativo às edições de 2005 e 2014 do simulador de futebol e também da série FIFA Manager. De acordo com o site do UOL, a ação coletiva foi movida pelo Sindicato dos Atletas do Estado de Santa Catarina e contou com 450 nomes. Entre eles, estavam 11 jogadores da Chapecoense envolvidos no acidente aéreo que acabou vitimando os atletas em 2016. A produtora foi condenada a pagar o valor de 5 mil reais a cada jogador, no total de 3,7 milhões de reais. O montante chega aos 6,5 milhões de reais quando são aplicados juros e correções monetárias. Arthur Maia, Bruno Rangel, Danilo, Kleber Santana, William Thiago, Denner, o Caramelo, Gil, Ananias estão entre os jogadores mortos no acidente na Colômbia. E claro, a reportagem aponta que, de acordo com o advogado Leonardo Laporta, que defendeu o Sindicato dos Atletas de Santa Catarina, as indenizações serão encaminhadas para os parentes das vítimas. Lembrando que o Neto e o Alan Ruschel, sobreviventes, também fazem parte desta ação. Segundo a defesa da empresa da IE, a empresa negociou com a FIFPRO, Sindicato Internacional de Atletas. E a entidade seria ainda responsável por distribuir valores para as federações de cada país, incluindo aí, neste caso específico, o Brasil, representado pela FENAPAF na ocasião. Como diz a reportagem, a justiça de Santa Catarina não reconhece o acordo e entende que a negociação dos direitos de imagem deveria ter sido feita diretamente com os atletas, com base, é claro, na legislação da Lei Pelé. Por fim, a reportagem aponta que a FIFPRO fez transferências para a Federação Nacional dos Atletas de Futebol no período citado. Porém, o atual presidente da entidade, Felipe Leite, disse, abre aspas, que os repasses feitos pela FIFPRO não tinham como finalidade serem encaminhados aos atletas, mas que teriam entrado na entidade meramente como doação. É o futebol fora das quatro linhas, o futebol digital. No caso, jogadores de Santa Catarina, incluindo aqueles do desastre da Chapecoense, ganhando uma indenização do jogo FIFA 20. A EA Sports foi condenada a pagar cerca de 6,5 milhões de reais. Daqui a pouquinho eu volto, Moura, trazendo mais informações, só que aí dentro das quatro linhas. Põe e volto. Já já eu retorno com mais aqui no Placar Transamérica. ...do Eduardo Destre para falar da visita de Alexandre Pátrio e Felipe Melo à Brasília, melhor dizendo, justamente para participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na posse de um novo ministro. Acompanhe. Moura, a gente retorna aqui no Placar Transamérica. E conforme prometemos, vamos falar de futebol e também um pouquinho de política. Sabe por quê? Porque ontem o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente não tem partido, avisou o Felipe Melo, volante do Palmeiras, que pretende ir ao Catar no final do ano para levantar a taça do Mundial com a equipe palmeirense. A declaração foi feita ontem pela manhã na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, do PSD, em Brasília. O Felipe Melo esteve acompanhado também do São Paulino Alexandre Pato e do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Eles estiveram presentes na cerimônia. Abre aspas, fala do Bolsonaro. Queria dizer ao Felipe Melo que está aqui ao meu lado. Estou aqui com o broche do Flamengo agora, mas estarei contigo no Catar no final do ano para levantar a taça de bicampeão mundial do Palmeiras. Afirmou o presidente que se declara torcedor do clube, citando inclusive o título da Copa Rio de 1951, que o Palmeiras defende ser o primeiro título mundial. A expectativa ontem era de que Bolsonaro assinasse a medida provisória de flexibilização do futebol, mas isso, como nós sabemos, acabou não acontecendo. A medida provisória tinha como base suspender temporariamente a obrigatoriedade do pagamento do profute pelos clubes. Além disso, um artigo previa a diminuição de 90 para 30 dias como tempo mínimo de contrato entre jogadores e equipes. O Felipe Melo sempre se declarou favorável, sendo um apoiador do Bolsonaro, enquanto Alexandre Pato é cunhado de Fábio Faria. O Palmeiras está disputando a Libertadores e pode chegar, se se classificar e vencer a competição intercontinental para o Mundial, que também pode ser afetado pelos acontecimentos desta temporada em virtude da Covid-19. Felipe Melo também rodou o Fulandim, presidente do Flamengo. Ao lado do Alexandre Pato, presidente Bolsonaro fez o desafio. Quero estar com o Palmeiras e com o Felipe Melo no Catar neste ano para a disputa do Mundial. É informação aqui no Placar Transamérica. A gente volta já. Valeu, galera!